Coisa maravilhosa, Rafaela Batista, sabe? Uma coisa me chamou muito a atenção. Ela tenta romper com uma música de qualquer forma. Ela vai para os anos 90, isso me chamou muito a atenção. Então, traduzir a musicalidade direto para o reino. Ela não quer uma música na primeira pessoa. Ela quer aquela música que a pessoa fala, olha, eu me converti ouvindo essa música. Rafa, obrigado demais para você. Deixa eu te mandar um abraço para você que está dentro de casa. A Rose Loureta aqui no nosso programa, Novos Talentos. Lembrando, se você gosta de cantar, se você acha que tem esse dom de cantar, por favor, você vai procurar a Thaís em nossa produção. Aqui você já está aparecendo aí no GC, o telefone que você vai conversar com a Thaís. E você pode estar aqui no nosso programa. Que tal você começar a mostrar o seu talento, todo o seu potencial e o Louvossom está sendo feito por isso. Deixa eu te mandar um abraço para você que está dentro de casa, porque conosco hoje no Novo Talento está ela. Nome italiano, Tira Onda, Metidinha Erla, Rose Louredo, junto conosco. E eu quero aproveitar dando para ela um grande olá no Louvossom. Como vai você? Graças a Deus, tudo bem? Sucesso total, você veio acompanhada de Pabllo, é isso? Isso. O Pabllo também é um grande músico, é isso? Verdade. O Pabllo hoje, você sabe que ele veio hoje de garçom, mas vou tocar teclado. Vou acabar com aqueles caras lá do programa. Hoje é um prazer muito grande em ter ela aqui no programa. Prazer todo meu. A gente percebe que começar na música gospel é sempre muito problema. Na verdade, começar em qualquer música, seja secular, seja na música gospel, mas principalmente na música gospel, que o processo é mais rotulado. Como é que você está fazendo para quebrar todo esse processo? Entrar de vez aí nesse círculo maravilhoso. Assim, eu creio que a inspiração vem do Espírito Santo mesmo, de Deus. E sem ele a gente não consegue nada, na verdade. É verdade. Tu canta na igreja, canta desde pequenininha, como é que começou, qual foi o início de todo esse processo? Eu quero saber. Então, eu comecei desde pequena na igreja, era conjuntinho de criança. Quando você fala desde pequena, desde novinha, né? Isso. Entendi, né? É, 10, 11 aninhos, assim. 10, 11 aninhos. Entendi. Ele já estava cantando lá no altar? Já. Já fazia solo. A família também era da igreja? Também. Meu pai tocava violão. É. Isso. E já compunha as músicas, ele mesmo tirava. Eu percebo que você está um pouco nervosa, né? Tu está nervosa por quê, Rose? É, um pouquinho. Não, fique tranquilo que você está aí em casa. A Rose é uma daquelas cantoras de uma revelação muito ímpar. A sua musicalidade, o tom de sua voz e o desejo verdadeiramente de alcançar lugares, assim, infinitos. Fala aí infinitos, eu quero mandar um beijo muito grande. Na semana passada, eu recebi um Instagram dele lá, ele mandou um mensagem para mim. Abrão Laboriel, um dos grandes baixistas desse planeta. Fizemos juntos em Seul, na Coreia, o Worship International. Abrão, beijo no coração. Tu é o único. Deus abençoe. Rose, eu queria que você falasse assim, qual foi a primeira música que você cantou? E todo mundo, gente, olha como é que ela é. É fantástica. Qual foi a primeira música? Tem essa, o Bento se Cala, né? O Bento se Cala. Que a gente fez um vídeo também. E está nas plataformas digitais. E a gente está iniciando com ela. Ah, eu queria que você e o Pablo tocassem para a gente. O Pablo, vamos tocar? Pablo falou assim, se eu chegar naquele programa sem vergonha. E não tiver um salgadinho, um quibe ou um bolinho. Aqui não tem, Pablo. A produção está comerciando. Tu segura que a coisa vai melhorar. Vamos cantar, Rose? Vamos? Vamos. Sucesso total. Amém. O vento se Cala, o mar se acalma ao som da tua voz. A tua presença, príncipe da paz. A calma, a tempestade contigo. Contigo, um grão de fé é suficiente pra cobrir o mar contigo. Um grão de fé é suficiente pra cobrir o mar, ele não mudou. Conosco está em frente ao mar, basta uma palavra e tudo muda. E tudo muda. Coisa linda, muito bom. Vendo aqui o nome dessa música, o vento se cala. Me lembrei daquela passagem quando Jesus, na verdade, não estava no barco, né? E pediu pra que os seus discípulos fossem pra outro lado da margem. E o tempo e a hora avançava, a noite chegando, o vento começou a bater forte, né? E as ondas, automaticamente, começam, então, a subir. E aí os discípulos ficam desesperados. Me lembrou isso, viu, Rose? Me lembrou esse momento? E que me veio aqui agora o coração? Eu quero falar pra você que está em casa. Nesse momento que a onda bate, o vento sopra mais forte, os discípulos ficam desesperados. Na realidade, os caras ainda não tinham entendido quem era Jesus. E, de repente, Jesus aparece. E Pedro, que era o cara mais afoito, pergunta quem vem lá e ele diz Jesus. E agora ele desafia Jesus. Se tu é realmente o mestre, mande com que eu ande sobre as águas. Então, o Senhor falou, venha. E Pedro vem e começa a afundar. E antes que ele afundasse, o Senhor o tira de dentro daquela água e o coloca de volta no barco. O que eles não entenderam, e que muitas vezes você em casa não entende, é que Jesus caminhava sobre aquele mar, sobre aquelas águas, sobre aquelas ondas. O que demonstra que aquelas ondas eram o problema que iriam matar aqueles discípulos, se aquelas ondas e o vento não parassem. O Senhor já vinha pisando sobre os problemas deles. Se ele pisava sobre as ondas, significa que ele diz que os seus problemas estão debaixo dos pés dele. Então, se acredita, acredita que vai dar tudo certo. Hoje, coisa linda, você é mentidosa mesmo, né? Ah, peraí, deixa eu falar para você que está em casa. No programa, se você é novo talento, você é tratado com amor, com carinho. E a gente quer que você entenda que o que vale é louvar e fazer algo muito bom para essa obra de Deus. Rose, essa música linda, o vento nos carros, me lembrei dessa passagem, né? Ô, Rose, eu quero te agradecer demais da sua presença aqui no programa. Ô, Pablo, eu queria dar um papinho com o Pablo. Dá um microfone para ele, Rose. E falar, Pablo, me diz uma coisa, se uma pessoa quiser que você toque para ela, você toque em funeral, em cruzeiros internacionais, porque eu sei que você é internacional, pode te encontrar, como é que faz? Eu atendo a eventos em geral e... Meu contato, posso passar meu contato? Por favor, por favor. Depois não esqueça de passar ali e deixar 100 reais, mas fique à vontade. Deixa o contato, por favor, Pablo. O contato é 21-9-8605-0234. Pablo Oliver. Ô, Pablo, me diz uma coisa, continua ser problema ser músico no Brasil? Ou melhorou as coisas, não estão mais tão difíceis como eram antes? Pois bem, então, ser músico no Brasil é muitas vezes uma questão de você estar no lugar certo e na hora certa. É, existe isso. E como é que se faz isso? Como é que se está na hora certa e no lugar certo sendo músico? Pois é, aí... Se está passando um tri elétrico e eu vou para lá com a minha guitarra e fico parado. É, existe uma... Existe uma preparação, né, Júlio? Existe uma preparação. É, a oportunidade vem para quem se prepara. Então, quem se prepara, quem se dedica, me parece que a oportunidade persegue a estes. Coisa linda, gostei, Pablo, cheio das filosofias, né? É, ele é um pouco de ordem, esse misturado com Platão, com uma picada, uma pitada ali de Sócrates. Deixa eu falar com você, Rosi. Você disse que ia no intervalo, que ia fazer um show em alguns lugares. Por favor, dê o seu recado, mande para essa tuba em casa aí. Nós vamos estar na igreja evangélica Missão Celeiro Santo, ali em Caraí, na quinta-feira, agora, às duas horas. Você sabe quem é um pastor lá? Você sabe quem é um pastor nessa igreja? É, a Bispa Eliane França. Mande um abraço para ela, Bispa. Um beijo no seu coração e sucesso total. E vamos estar também no segundo domingo do mês, dia de avivamento. Também lá, mandando. Isso, às 10 horas da manhã. Eu quero agora, Rosi, que você cante a música que está no seu coração. Amém. Eu já estou emocionado. Vejo que você está um pouco nervosa, Rosi. Ainda não ficou à vontade? Tomou café quando entrou? Eu estou à vontade. Você tomou café quando entrou? Mas quem comprou café, Thaís? Porque a produção... Ah, trouxe? A produção é um pouco pobre, Rosi. Mas já, já, as coisas vão melhorar. Vamos ouvir Rosi Louredo cantando aqui no Louvor Som. Sucesso total. Aonde entrou Sua graça, houve luz. Santo dos santos, Teu infinito amor que transbordou. E o verbo se fez carne ao descer dos céus. Ao morrer, por viver pelos céus. E a condenação foi pregada no madeiro. Cristo nos comprou com Teu sangue. Pra que eu possa dizer que existe um lugar pra mim. E eu, neste lugar, aos Teus pés, meu Pai. Meu Jesus, eu creio. Meu Jesus, eu creio. Preciso estar na Tua presença, na Tua presença. E o verbo se fez carne ao descer dos céus. Ao morrer, por viver pelos céus. E a condenação foi pregada no madeiro. Cristo nos comprou com Teu sangue. Pra que eu possa dizer que existe um lugar pra mim. E eu, neste lugar, aos Teus pés, meu Pai. Meu Jesus, eu creio. Meu Jesus, eu creio. Preciso estar na Tua presença, na Tua presença. E o vento se fez carne ao descer dos céus. Ao morrer, por viver pelos céus. E a condenação foi pregada no madeiro. Cristo nos comprou com Teu sangue. Pra que eu possa dizer que existe um lugar pra mim. E eu, neste lugar, aos Teus pés, meu Pai. Meu Jesus, eu creio. Meu Jesus, eu creio. Que não há lugar melhor. Aonde eu possa Te adorar. Preciso estar na Tua presença, na Tua presença. Ah, com meu coração de adorador, Senhor. Coisa muito linda, Rosi. Eu quero, assim, agradecer demais a sua presença. E que você deixasse o seu telefone de contato, mesmo sendo aí uma nova cantora surgindo, uma nova adoradora aparecendo. E, Pablo, parabenizar você pela excelente performance. E toca muito bem. Eu também não sei tocar nada. Rosi, muito obrigado e sucesso total. O seu contato pra dormir em casa? Sim. O meu número é 9393353588. Coisa linda mais uma vez. Ai, Rosi. Obrigada a todos também pela oportunidade. Gente, fique ligado. Daqui a pouco vem a ela aí. Ela vai retornar. Rafaela Batista volta aqui no programa. Um beijão no seu coração. E nunca, nunca deixe de acreditar que tudo pode ser diferente. Um beijo. Segura aí. É lá e cá. A gente tá de volta.